Música Vamos lá galera, questão 12, ele fala o seguinte, ele quer saber o resto da divisão desdeterminante por 3, vamos lá? Vamos resolver essa linha aqui que está, colocou em forma de subtração ali, vamos aqui, vamos aqui ó. 4, 3 menos 4 dá menos 1, 5 e 4, aqui eu tenho 1, 6 menos 1 dá 5, 1, 1, beleza, 3 menos 8, 2 e 2, e aqui eu tenho menos 6, 15, 3 e 8, 3 e 5, perdão. Beleza, essa é a minha matriz aí, 4 por 4, dessa forma que ela está. Podemos pensar em fazer o Laplace, por exemplo, que se eu escolhesse essa coluna, né, essa coluna ali, o problema é que cara, eu ia fazer 3 determinantes, não teria um zero, ou será que dá para baixar a ordem dele por QO? Sim, 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 vamos baixar a ordem dele por QO. Tá, eu estou tentando dar uma olhada ali, ver se tem alguma propriedade embutida, né? Dá, não, vamos fazer QO mesmo. Preguiça, né, Sando? Então, ó cara, para você que gosta do QO, utilizando isso sempre aqui, vamos fazer isso então. Vou trocar de lugar essa coluna por essa. Lembrando que quando trova de lugar, o meu determinante vai inverter o quê? O sinal lá na frente, mas vamos aqui. 1, 5, 1 e 1. Lembrando, dá para fazer aqui desde o que está ali, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer aqui para você que gosta de trabalhar com o A, 1, 1 igual a 0. Vou trocar de lugar aqui, ó. 4 menos 1, 5, 4. 3, menos 8, 2, 2, 2. Menos 6, 15, 3, 5. Vamos lá. Vamos fazer o QO e reduzir o tamanho da matriz para 3x3. Vamos reduzir. Então, ó, vamos reduzir, ó. Tranquilão? Aqui o que eu faço mesmo, ó. Eu vou pegar esse cara menos o produto desses dois. Então vai ficar assim, ó. Menos 1, menos 4 vezes 5, 20. Então está dando menos 21. Menos 21. Tranquilo? Aqui agora vai ser menos 8, menos 3 vezes 5, 15. Aqui está dando o quê? Menos 24. Tranquilo? Agora eu tenho aqui, ó. 15. Menos. Menos 6 vezes 5. Menos 30. Menos vezes menos dá mais. 30 dá mais 15, 45. 45. Beleza? O que acontece? Vamos lá agora? Continuando? Agora vai ficar aqui. Eu vou para a segunda linha agora. 5 menos 4 vezes 1, 4. 5 menos 4, 1. Tranquilo? Tranquilo. 2 menos 3 vezes 1, 3. Aqui vai dar menos 1, confere? Menos 1. Tranquilo. Agora vai ser 3 menos 6 vezes 1. Então, 3 menos, menos 6 vezes 1 dá menos 6. Não vai dar o quê? 9 ali, né? Confere, 9. Tranquilo. E agora vai ficar aqui, ó. 4 menos... Aqui, ó. 4 menos 4 vezes 1. Então, vai ficar 4 menos 4, 0. 0. Aqui vai ficar 2 menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. 2 menos 3, menos 1. Tá? Aqui igual, tá vendo? É o mesmo valor. E aqui também é igual ao mesmo valor. Deixa eu observar isso antes. 5 vezes menos 6, 5 menos 6 vezes 1. Dá o quê? Menos 6 vezes menos 1, vezes menos 6 vezes menos, vai dar 6, 11, né? 11. Confere, aqui é 11. Olha só. Ele quer... Olha só o que acontece. Ele quer... Vou achar o determinante e dividir por 3, né? Bom, ah. Eu não posso garantir para você que é 100% verdadeiro, mas olha só. Essa primeira linha, toda ela é múltipla de 3. Será que o determinante também é múltiplo de 3? Será? Porque eu acho que sim. Porque olha só. Olha só como que eu posso usar uma propriedade agora. Gente, olha, eu não tinha observado isso aí antes. Nunca fiz essa questão com essa propriedade que eu vou te falar agora. Nunca fiz. Eu sempre reduzi por pior e fiz o determinante. Deu um valor grandão. Sei lá, dá 200... Eu acho que dá 294. Eu acho que dava isso. Menos 294. Tá? Cara, mas olha só. Usando uma propriedade determinante, a gente vai liquidar essa questão rápido. Sabe qual? Lembra de uma propriedade que é o seguinte. Se eu multiplicar uma linha por um determinado valor, o determinante fica multiplicado por esse valor. Lembra disso? Pode ir lá na primeira aula determinante. Porque uma outra é o seguinte. Se eu multiplicar a matriz toda... Lembra? Se eu multiplicar a matriz toda por K, o determinante fica multiplicado por K elevado à ordem, que até K1 é essa do ano passado. Dá uma olhadinha no caderno. Gostou essa matriz aqui, eu poderia fazer o seguinte. Eu posso lembrar que a primeira linha dela... A primeira linha dela é múltipla de 3. Aqui eu vou até fazer assim. 3 vezes menos 7. 3 vezes menos 8. 3 vezes 15. E as outras linhas, o cara conservou. Tá? Então, realmente, ele multiplicou só a primeira linha por 3. Só a primeira linha foi multiplicada por 3. Beleza? Então, isso quer dizer o seguinte. Vou chamar essa matriz aqui de A, por exemplo. Opa! Você está falhando. Vou chamar essa matriz aqui de A. Então, quer dizer o seguinte. Que... Essa matriz aqui, eu posso escrever assim. 3 vezes o determinante de A. Tá? 3 vezes 0. Beleza? Eu nem sei quanto vale o determinante. Mas eu sei que ela é 3 vezes o determinante da matriz A. Tá? Ela vale 3 vezes o determinante da matriz A. Então, eu quero dividir isso aqui por 3. E quero saber o resto. Isso aqui não é múltiplo de 3? Múltiplo de 3. O determinante é o múltiplo de 3. Tá? Então, se o determinante é o múltiplo de 3, o resto vai ser o quê? 0. 0 é múltiplo da divisão exata. Então, o resto é 0. Que opção tem 0 aí? Gabarito, letra C. Tá? Gabarito, letra C. Então, foi o que eu queria... Então, observe o seguinte, cara. Se você tiver uma questão nesse estilo, e ele perguntar se o determinante dividido por alguém, vê se existe uma fila múltipla desse número. Para a nossa sorte tinha, né? Por causa de criança que estão com essa intenção. Então, cabarito, letra C aí, porque eu reparei que a primeira linha toda era múltiplo de 3. Então, o determinante está multiplicado por 3. Tá? Se eu vou dividir por 3, o resto é 0. É múltiplo de 3. Vamos lá. Questão 13 aí. 13 aí. Essa questão aí, ela foi traduzida do inglês para o português, tá? É uma questãozinha que está numa revista aí de complexão aí de... Não nos lembro de que país, tá? Mas a revista estava em inglês. Então, o que acontece, né? Essa questão aí. Ele fala o seguinte, que... A, o Pedro Fuxolec, seja os números 2, B e C, que estão em projeção aritmética, bem parecido com a questão 10, né? Bem parecida aí com a questão 10. Aí ele fala que eles estão em PG, né? Então, em PA. E o determinante de A pertence ao intervalo 2, fechado em 2 e fechado em 16. Pertence a esse intervalo. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo, ó. Lembrando, é uma matriz de Van der Mondi? Sim. Pode ver, ó. C ao quadrado por C dá C, C dividido por 1 dá C. Tá em PG. Tá em PG de razão B, tá em PG de razão 2. Então, aqui é a nossa linha característica, né? Nossa fila aí que é a segunda linha e ela é característica. Então, o determinante de A, o determinante de A, tá ficando o seguinte, ó. Então, C menos 2, C menos B e B menos 2. Beleza? Tranquilo? A gente vai fazer isso aí bem parecido com a questão anterior, né? Questão anterior aí. Primeira coisa que eu vou lembrar aqui é o seguinte, é uma PA de três termos e é uma PA nessa ordem aqui, né? Posso mapear esses três termos e eu vou pensar o seguinte, ó. Eu tenho que a razão, né, a razão da PA, a que eu teria, deixa eu ver aqui, C menos B e B menos 2, não é isso? Vamos lá. Aqui eu tenho que B é igual a C mais 2 sobre 2. Teria esse detalhe aí. Deixa aqui guardado para ver se serve para a gente. Eu também tenho que B menos 2 é igual a razão R, tá? Também tenho que C menos B é igual a razão R. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Então, o que acontece? Aonde tiver B, então, aonde tiver B, para eu chegar em função de R, aonde tiver B, vou nem pensar nisso aqui. Aí eu vou ficar com mais variado. Desculpa aí. Então, aonde tiver B, eu vou substituir por esse cara aqui. Tá? Aonde tiver B. O A, o determinante está ficando. O determinante de A está ficando, ó. C menos 2, que multiplica. C menos C mais 2, né? C mais 2 sobre 2, tá? E aqui eu tenho também, ó. Que em B, C mais 2 sobre 2, menos 2. C menos 2. Confere? Então, aqui está ficando assim, ó. Dete de A é igual a C menos 2. e multiplica. C menos C. Aqui eu vou nem fazer isso. Vou tirar aqui, vou fazer assim, ó. 2 vezes C. 2C menos C menos 2 sobre 2. Confere aí. Tranquilo? Tranquilo. Aqui eu tenho, ó. C mais 2, ó. C vezes 2 vezes menos 2. Menos 4 sobre 2. Tranquilo? Então, o determinante de A está ficando igual a C menos 2 sobre 1, né? Aqui está ficando C menos 2 sobre 2. E aqui eu tenho C menos 2 sobre 2 novamente. Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aí. Determinante aqui está ficando, ó. Determinante está ficando. Determinante de A está ficando C menos 2 C menos 2 C menos 2 C menos 2 ao cubo dividido por 4. Confere? Confere. Beleza. Esse é o determinante em função de C aí. Eu acho que ele quer saber C, né? Ele quer saber então C pertence a intervalo. Isso aí. Não tinha nem olhado antes que ele queria C e acabou em função de C. questãozinha aí chatinha. Vamos lá. E agora, Sandro? O que você vai fazer nessa questão aí? Deixa eu pegar aqui um pro outro novo. Olha só. Vamos lá. Ele te deu um negócio seguinte. Ele fala na questão que o determinante de A ele pertence a um intervalo ele pertence a um intervalo 4 e 16. Acho que é isso. Deixa eu ver. 2 e 16. É isso? 2 e 16? Deixa eu confirmar aqui. 2 e 16. Beleza. Ele pertence a esse intervalo. Então o que quer dizer esse intervalo? O que quer dizer isso aqui? Isso aqui eu posso escrever assim. Que 2 é menor ou igual o determinante de A que é menor ou igual a 16. É isso que eu vou escrever. Então, no lugar do determinante de A eu vou escrever que dentro dessa dupla inequação esse cara aqui vai ficar assim. Então, eu tenho o seguinte. Que 2 menos o determinante de A menos menor ou igual o determinante de A 2 é menor ou igual o determinante de A determinante de A menor ou igual a 16. Então, eu tenho aqui um 2 menor ou igual quanto vale o determinante de A? C menos 2 ao cubo dividido por 4. olha só. Eu tenho que sumir com esse denominador 4 aqui. Para eu sumir com esse denominador 4 um procedimento que eu vou fazer é vou multiplicar todo mundo por 4. Beleza? Todo mundo por 4. 4 vezes 2 8. 4 vezes C menos 2 ao cubo só que eu estou multiplicando por 4 dividido por 4. Então, esse 4 eu cortaria com esse é que eu consegui com C menos 2 ao cubo tá? Menor ou igual a 4 vezes 16 64. Então, eu multipliquei cada elemento por 4. Agora, eu vou observar o seguinte. Será que dá para tirar a raiz cúbica de cada elemento também? Vou tirar aqui a raiz cúbica vou tirar a raiz cúbica costumava fazer isso bastante em questões de colégio naval. Artifício bastante utilizado aí em questões de colégio naval. Raiz cúbica de 8 2 raiz cúbica de C menos 2 ao cubo. Então, vai dar C menos 2. raiz cúbica de 64. 4. Beleza? E agora? Vou fazer o seguinte. Vou somar 2. Eu tenho que sumir com esses 2. Eu vou somar 2 a cada elemento. Tá? Porque se eu somar 2 aqui não vai ficar só o C que eu quero? Então, se eu somar 2 aqui eu tenho que somar 2 desse lado e 2 desse lado. então, irei somar 2 a cada elemento. Deixa eu ver um pouquinho mais isso aqui então. Vou escrever assim. 2 C menos 2 aqui o 4. Beleza? Vou somar 2 a cada elemento aqui. Vou somar aqui. Mais 2 mais 2 e mais 2. 2 mais 2 4 4 mais 2 6 2 menos 2 0 mais C C Então, está aí o intervalo que desse enquanto. Ele é fechado em 4 e fechado em 6. Então, o que são tem isso aí? Gabalito letra B Legal aí. Conhecer essa questão não. Me enviaram aí essa questão com a nossa folha aí. Achei ela legal. Ela é muito boa para quem vai fazer a afra. Ela é assim, cara de afra. Tem uma cara de afra. Beleza? Vamos lá? Tchau. Tchau. Tchau.